A minha sobrinha mais linda do mundo Chegando da escola E aí, estudou o que hoje? Ganhou presente? Sim Ganhou ou não ganhou? Cadê? O que é isso aí? É um panetone, três borrachas E um rato O panetone vai me dar o que aqui? É pra você pagar seus erros Aí ó, chegou agora na escola Panetone, a Bia tá ali ó Mulher do dinheiro ali, minha sobrinha Chegar aqui, ela me põe pra trabalhar Que negócio de sacola aqui ó Brincadeira de férias Chegar aqui, ela já põe Manda eu colar essa sacola aqui Olha a cara dela aí Ô mãe, olha Na segunda e na terça A professora falou que pode ir quem quiser pra escola É mesmo? Aí tá certa Aí ó, negociante aí A mulher do dinheiro, a mulher mais linda Empresária Reunião vai ser quarta-feira Que a sede não tá entrando Fazer um negócio lá Nayara, aqui Nayara O que aconteceu na escola? Não vai ter reunião? O que aconteceu? Vai ter reunião quarta-feira As duas horas Vai ser segunda-feira Tá certo Isso mesmo Agora é quatro Que a sede tá com problema Não vai ter reunião quarta-feira 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 Não vai ter reunião quarta-feira